Ao top de 5 segundos, programa Coração Brasileiro Vamos começar mais um Coração Brasileiro, esse programa que graças a Deus tem viajado por todo o Brasil mostrando curiosidades, entretenimento e um Brasil que dá certo. Obrigado pela audiência, muito grato pelo carinho de vocês. Hoje nós estamos mais uma vez em Olímpia e é claro no resort, no Tuti Resort, mostrando para você o evento do Fábio Júnior e também esse resort maravilhoso no interior do estado de São Paulo. Vamos para o resort, vamos para o Fábio Júnior no Coração Brasileiro. Júnior no Coração Brasileiro Música 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 O Tuti Resort, também conhecido como Termas Olympia Resort, é um hotel de alto padrão, com infraestrutura, conforto, requinte. E a gastronomia é o ponto alto, pois conta com o melhor da culinária, regional, nacional e internacional. Nós temos uma variação muito grande, tanto da comida brasileira contemporânea, tanto da mediterrânea. O que seria a cozinha mediterrânea? Seria uma mistura de vários países que a gente engroba, então isso se chama-se a cozinha mediterrânea. Mas mediterrânea significa que a gente trabalha com bastante azeite, bastante ervas e bastante peixes, né? Isso se define em uma cozinha mediterrânea. A cozinha contemporânea brasileira, nada mais que é a cozinha brasileira de todos os quatro cantos do país, e a gente dá um toque no final do chefe. Isso seria a cozinha contemporânea. Temos a tradicional feijoada todos os sábados. Hoje eu não estou servindo a feijoada por causa que a gente está fazendo muito calor. Mas todos os sábados a gente tem a tradicional feijoada, acompanhada com feijão preto, com couve, torresmo. Mas a comida nossa é bastante diversificada aqui. Inaugurado em 2008 e em abril de 2012, Tute Administração assumiu. É considerado um dos melhores resorts de campo do Brasil e o primeiro lugar no Guia Quatro Rodas. Localizado a 150 quilômetros de Ribeirão Preto, com acesso exclusivo ao Termas dos Laranjais, como parte do complexo de lazer do resort. Possui 488 apartamentos, com toda a estrutura necessária. Dois restaurantes, duas choperias, piscinas aquecidas, spa, lan house e preground, hair studio, boutiques e diversas atividades de entretenimento e lazer para agradar adultos e crianças. Na visita ao Termas Olimpia Resort, você se encontra com ex-BBBs que saíram do Rio de Janeiro para curtir a cidade. O resort e o evento especial desta noite. Eu nunca imaginaria que eu estaria em uma cidade tão linda assim, se eu não tivesse participado do programa. Acho que essa oportunidade não teria acontecido para mim. Mas assim, estou encantada com a cidade e unir o útil ao agradável. Vim para uma cidade linda e aproveitar o show do Fábio Júnior hoje, vai ser incrível. E aí, como é que está a sua vida depois do Big Brother? Olha, eu confesso que está uma loucura, não esperava tanta repercussão do programa, mas está tudo maravilhoso, o carinho das pessoas. A gente acabou de chegar aqui e olha só o carinho que a gente recebe. Então, acho que isso não tem preço, sabe? Não tem, acho que o que pague essa experiência que a gente teve. E é maravilhoso, está sendo tudo muito perfeito. Seu sonho mudou depois do Big Brother? Olha, tudo mudou depois do Big Brother. Eu morava em uma cidade interior, eu tinha minha vida, uma outra rotina, né? Agora outras oportunidades apareceram na minha vida, então eu estou tentando agarrar todas as oportunidades, assim, uma a cada dia. Então, estou, assim, hoje estou me focando mais na área artística, né? Nós estamos no Rio de Janeiro agora, saí da minha terrinha, mas a Andressa continua mesmo, só sonhos que mudaram. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu queria que você me falasse um pouquinho, eu estava falando com a Andressa agora, ela estava me falando da satisfação dos quatro meses de namoro, desse amor incrível que você vieram festejar aqui em Olímpia. A gente veio, a gente recebeu o convite do Fábio Júnior, agora a gente veio conhecer a cidade, que é maravilhosa. Maravilhosa. Infelizmente, a gente vai ficar pouco tempo, mas com certeza vai ter outras oportunidades para a gente vir. Mas a gente aproveitou bastante agora no Rio de Janeiro, ela me fez uma surpresa. E viemos já para cá, já estamos com a vida corrida, mas está sendo maravilhoso para nós dois. Depois do Big Brother, o que mudou na tua história? A vida toda. Repaginada, é outra vida, a gente tem que voltar a se acostumar, passo por passo. Está sendo maravilhoso, porque a gente está recebendo muito carinho das pessoas, mas tem que ir com calma. A gente tem que saber o momento certo para fazer as coisas, mas está sendo muito bom, muito bom para nós. Principalmente convivendo junto com uma pessoa que passou por tudo isso junto comigo. Então é muito bom. Me fala um pouquinho, qual foi o momento mais delicado para você dentro da casa? Eu acho que a falta dos pais, a falta da minha família. Eu sou muito carente, eu sou um filho único. Então eu sou, de certa forma, eles me amam muito, me mimam muito. E eu senti muita falta deles até a metade do programa. Depois a gente começa a entender que eles estão com nós, que tem uma torcida, que eles estão nos vendo, mas infelizmente a gente não consegue ver eles, mas sem dúvida, a falta dos pais é bem difícil. E agora, o Fábio Júnior, o que ele representa diante da sua história com a Andressa? Agora a gente vai receber, a palavra de amor do Fábio Júnior, vai conhecer, eu nunca tinha vindo no show dele, agora a gente vai poder prestigiar, mas acredito que deve ser maravilhoso também, espero poder conhecer ele pessoalmente. E vai ser um show muito bom para casais, eu acho que é lindo, né, receber do Fábio Júnior também as músicas dele. Então, eu acho que vai ser ótimo. O sistema de parceria mantém um moderno serviço de apoio ao hóspede. Deco, o empresário com dois restaurantes e duas choperias, que atendem os hóspedes de uma forma diferenciada. A gente está no mercado há 20 anos já, no setor de alimentação. Comecei com um restaurante por quilo, na cidade, e viemos dentro de uma trajetória aí, chegando até inicialmente após o restaurante da cidade, ao restaurante self-service dentro do parque aquático Termas dos Laranjais, na onde nos proporcionou uma visibilidade no mercado da área de restaurantes e da área de alimentação. E o turismo veio se alavancando na cidade de Olímpia. E com isso nós acompanhamos o processo todo, juntamente com o Termas dos Laranjais. Com a vinda do turismo surgiu o resort, que já está há quatro anos estabelecido aqui em nossa cidade. E eu fui convidado também para que administrasse a... Eu sou, na realidade, nós somos prestadores de serviço, parceiros, tanto do Termas dos Laranjais como da Tuti Resort hoje. Então, há quatro anos atrás, eu fui o... Hoje eu sou o mais antigo parceiro interno ao resort, que trabalha na área de alimentação. Sou responsável pelos serviços de café da manhã, almoço e jantar. Praticamente toda a área de alimentos e bebidas, a nossa empresa que faz. E, com a graça de Deus, trazendo grande sucesso. Estamos agora com a Tuti Administradora, que vem fazendo um trabalho bem diferenciado em relação à antiga administradora. e na onde está proporcionando a todos nós, empresários, nem até do ramo de alimentação, como é o meu caso, mas também os demais parceiros. A oportunidade de desenvolvimento. Isso que a gente... Dentro da organização, dentro do próprio hotel, isso que a gente acha importante. Crescer sempre. Agora chegou a vez do Nicanor, ou Pelé, um sósia do rei do futebol, que visita esse resort com a alegria e a descontração de um grande brasileiro. Olha, Wander, prazer é tudo meu conhecer a Olimpia, acabei de visitar as termas, achei realmente maravilhoso o público dessa cidade, o povo muito acolhedor. E é a minha terceira vez aqui, quero continuar, se vocês me permiterem. E aí, quanto tempo você trabalha como sósia do rei? Em 96, eu comecei nos Estados Unidos, na Disney, através dos japoneses e americanos, que corriam atrás de mim perguntando, Pelé, Pelé, excuse me, please, foto, Pelé. Aí eu fui lá pra me divertir na Disney, começou a me divertir aqui nos parques, e voltei em Pelé. Eu vivo desse trabalho, eu estou montando uma equipe, nós temos um quadro no Zorra Total, com os meninos, e estou montando a seleção, seleção brasileira de sósias, onde a gente leva paz nos estádios, é o nosso lema, e a ideia é viajar por todo o estado. Acredito que a gente vai viajar pelo Brasil todo. Hoje mostramos esse belo destino, mas na próxima semana, nós vamos mostrar o que, Pelé? Olha, você de Olimpia, e região, vem aqui para os temas, conhecer esse grande trabalho, dessa grande fera, meu amigo, Fabio Júnior. É um prazer recebê-los nessa noite. Obrigado. Que eu te desejo um choque, não é que eu te desejo um foco, meu coração, meu coração, e aí we estudar, minha vida. que eu te desejo um foco, e aí we estudar, eu te desejo um foco, porque será, o que será, o que será, o que se for, Eu quero te dar muito mais Quem está gostando, faz parte do Bray! Para nós é que é um orgulho ter aqui o pessoal do coração brasileiro, né? Nosso lema interno aqui na empresa é tu te orgulho em ser olimpiãs. Para ser olimpiãs tem que ser paulista e tem que ser brasileiro, né? Então, esse é mesmo o lema nosso aí e o que a gente espera. Há 20 anos atrás, 27 anos atrás, o Benito, tido por visionário, idealizou um parque que todo mundo dizia que não ia virar nada, que ia ser um elefante branco e que hoje é um dos maiores parques da América Latina. E por que a gente vai ser modesto, né? Por que nós todos os olimpiãs não podemos idealizar um futuro, uma Disney brasileira aqui, né? Um empreendimento daquele porte. Quando eu digo uma Disney, eu não estou falando em copiar aquilo que tem lá, né? Nossa vocação é outra, nosso mundo é outro. Mas por que não ter aqui uma pujança daquele tamanho? Por que não sonhar que Olímpia vai ser e será, né? Que a gente tem que magnetizar pela palavra, um dos maiores centros de entretenimento, turismo de negócio e turismo de lazer do Brasil, da América Latina e por que não do mundo, né? É Corazão Brasil!